Olá, seja bem-vindo, aqui é o Marcelo. Nesse vídeo eu quero te dar um presente especial. Eu vou te mostrar como você pode contar histórias hipnóticas utilizando a teoria dos tópicos múltiplos e estratégia de linguagem em camadas. Agora, quantas vezes você já não chorou vendo aquele filme, vendo aquela novela? Por quê? Histórias entram diretamente no nosso subconsciente. O nosso cérebro racional, a nossa mente lógica, ela não vai julgar se a história é verdadeira ou falsa, porque você já sabe que é uma história. Então, naturalmente, essa é a forma de se encapsular padrões de linguagem hipnóticos para conseguir alterar estados emocionais de uma pessoa. Então, deixa eu explicar mais detalhadamente como isso é possível o que eu quero estar desenhando o processo. O que acontece é que, em primeira instância, nós temos a pessoa em um estado atual. Vou colocar aqui. Estado. Por exemplo, ela pode estar ansiosa e você quer colocar ela em um estado de relaxamento. Ou ela pode estar desinteressada e você quer fazer ela ficar interessada. Então, como que você vai dar o comando hipnótico contando histórias? Você quer levar ela para o estado desejado. Então, esse é o poder que muitos dos grandes líderes da nossa história já se utilizaram para conseguir influenciar mesmo nações. Como, por exemplo, Cristo falava sobre parábolas para poder estar explicando sobre a consciência, a evolução do pensamento humano. Ou mesmo Hitler, que utilizou nada mais do que histórias para influenciar uma nação a cometer atos nada bons, não é mesmo? Agora, como que nós podemos utilizar os princípios da história como se fosse um troja, um cavalo de troia. Ou seja, uma forma de encapsular padrões hipnóticos dentro dela para estar influenciando a alteração de estado emocional de uma pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos começar com a pessoa que está desinteressada. E você quer que ela se torne interessada, por exemplo, no seu produto, no que você está promovendo. Você quer que ela sinta paixão por você, por exemplo, a uma mulher. Você não vai chegar nela utilizando princípios de hipnose de palco, por exemplo. Chegar nela, você quer ser hipnotizada? Me ame. Ou você vai chegar numa pessoa que vai comprar o seu produto. Você vai chegar num... A pessoa chega na sua loja e você vai perguntar, Oh, você quer ser hipnotizado? Compre meu produto, compre meu produto. Claro que não. A única forma de estar influenciando as pessoas sem que elas rastreiem é utilizando a teoria dos tópicos múltiplos. A teoria dos tópicos múltiplos é quando você conta várias histórias em camada. De tal modo que a mente lógica não consiga processar e avaliar cada uma dessas histórias. Então, os conceitos, a moral, a emoção que é contada em cada uma dessas histórias entra diretamente no seu sistema emocional, influenciando o seu comportamento. Então, por exemplo, nós podemos citar uma estratégia em camadas muito simples que todos os vendedores conhecem, que é o modelo AIDA. O que é o modelo AIDA? Você gera atenção, interesse, desejo e ação. Então, vamos começar, por exemplo, você tem uma pessoa entrando numa loja de sapatos. Aí você fala, Oi, tudo bem? Você, só de falar, Oi, tudo bem? Você já capturou a atenção dessa pessoa. Aí você fala, Eu vi que você estava olhando alguns tênis aí. Eu tenho esse tênis aqui que tem uma tecnologia nova, que quando você pisa nele, é como se você estivesse nas nuvens. Ou seja, eu peguei a atenção, vi que a pessoa estava interessada em alguma coisa e já utilizei isso para aumentar o nível de interesse dela. Então, eu falo, Olha, você levando esse tênis agora, você ainda concorre a alguns prêmios exclusivos e você ganha essa meia que ela não deixa o seu pé suar. Então, ou seja, eu chamei a atenção, criei o interesse falando da tecnologia, fiz a pessoa desejar ter essa tecnologia, mostrando mais vantagens em relação a isso. Então, eu falo, Qual vai ser a forma de pagamento? Cartão ou boleto? Ou seja, dei duas opções para ela agir. Atenção, interesse, desejo e ação. Ou seja, essa é uma história contada em quatro camadas. Então, você pode criar histórias para literalmente qualquer coisa. Basta que você saiba imputir padrões de linguagem hipnóticos. Então, ao invés de você falar o comando direto para a pessoa, tudo o que você tem que fazer é quebrar o padrão dela, inserindo micro histórias. E então, você retorna para gerar o estado desejado. Essa estratégia pode ser aplicada literalmente para infinitas possibilidades, depende da sua área de atuação. Basta que você use a sua criatividade literalmente para conseguir direcionar as pessoas e alterar o estado emocional delas para o seu estado desejado. Agora, essa estratégia aumenta o seu poder de comunicação em um nível extraordinário. Mas você deve saber que você tem que utilizar e contar histórias que embutam padrões de linguagem hipnóticos. E se você quiser aprender quais são os padrões de linguagem hipnóticos mais poderosos que existem, você precisa assistir o meu vídeo. Está no site www.softwaresmetais.com Lá eu tenho uma série onde eu explico detalhadamente como você pode criar seus próprios algoritmos hipnóticos. E no primeiro vídeo você já vê quais são os padrões de linguagem que você pode utilizar dentro das suas histórias que vão literalmente triplicar, quintuplicar o seu poder de influência e o poder de impactar com a sua mensagem. Muito obrigado, entrem no meu site e acompanhem a série Exclusiva.